Isso aqui rima dessa talba é o que? Pegou uma bobona, tirou no meio aí não, quando acabar pegou a estalhada, tirou o fato e tirou os pedaços aí, botou para cozinhar com casca e tudo, e aí bota um pouquinho disso, isso é frieira, com aboba, tchau, pega o dentão do alho, uma galha de toda força aí com as costas da faca, quando acabar descasca o bicho, na hora que o espírito entrar dentro de casa que o barroar não chocar, aí tá bom, tirar a bobinha, bem bagadinha, toca fogo no fogão de novo, acho que agora refritar, bota o azeite, sai rebolando os temperos em riba da feira, é de longe, para não chegar nem perto, larga limão e quando acabar, larga fogo dentro aí para terminar de afuleimar a bicha e deixa, deixa o alho esturricar e corta os tomatinhos, e aí pega uma vazia bem limpinha, bota a frieira, aí, para terminar, bota a aboba, rapaz, terminar, é só pegar esse aqui e beba e espalhar nos quatro cantos da casa que não tem espírito no mundo que fica.